Meu torcedor brasileiro preferido, bem-vindos a mais um vídeo do canal Deixe o Palmeirense Falar e desde já peço a você que se inscreva no canal caso não seja inscrito muito importante sua inscrição, mais da metade das pessoas que veem o vídeo não são inscritos então se inscreva, se você não está inscrito ainda se inscreva, vai lá, se inscreve lá é tranquilo, não custa nada, é de graça e você fica inscrito e ajuda o canal a crescer, atingir mais pessoas quanto mais pessoas se inscrevem, mais pessoas dão like, mais pessoas comentam mais o YouTube espalha o vídeo, muito obrigado a todos aí que ajudam, que estão vendo o vídeo estão inscritos e se inscreva você também se você quiser ajudar mais o canal, tem o Pix na tela, na descrição do vídeo ou também o Valeu Demais do YouTube, que é aquele coração com cifrão deixa a foto do lado para você identificar melhor peço também que, já agradecendo a todos que estão me ajudando aí muito obrigado, peço para você também que se inscreva no meu canal secundário quebre toda a cidade, caso eu precisar postar lá você já vai estar inscrito lá, não custa nada, é de graça, tranquilo e também peço para você me acompanhar no Instagram estou colocando bastante coisa no Instagram lá arroba Tadeu Verde, vamos que vamos, vamos junto é o seguinte rapaziada vamos falar de Palmeiras aqui, o Murilo notícia triste, no último jogo o Murilo saiu em campo teve aquela lesão no ombro, saiu com o ombro dolorido lá e pelo jeito foi grave, porque vai passar por uma cirurgia o clube confirma a lesão no ombro direito do zagueiro que se machucou no jogo diante do Barcelona, igual é aquilo na Libertadores infelizmente, né cara, é aquilo que a gente fala, né agora vão ter que, meu Deus, vai entrar o Luan dá medo, hein, dá medo, né mas vamos lá, o técnico Abel Ferreira ganhou o desfalque de peso para os próximos compromissos né, Murilo é... diagnosticado com uma luxação no ombro direito com necessidade de cirurgia engraçado que ele não chegou a cair, né ele só deu uma... sei lá, cara acho que... estranho, né foi nem forte, né então, aí que tá, né deste modo, ele não terá condições de jogar contra o Goiás neste domingo em Brasília, às 18h30 pela quarta rodada do Brasileirão Luan é seu substituto imediato ai, Deus, não me livre eu queria o Cusevich nessa hora, hein o Palmeiras não divulga o prazo para retorno dos jogadores machucados mas a tendência é de um zagueiro não retorne em pouco tempo aos gramados é óbvio que não, né porque o cara vai fazer uma cirurgia no mínimo um mês aí, né, mano no mínimo um mês além de Gustavo Gomes e Luan treinador palmeirense tem o Naves à disposição defensor formado nas categorias de base Alves Verde Michel, zagueiro da equipe Sub-20 costuma participar de treino com o elenco profissional e pode ser mais uma opção pode não, vai ser, né não tem mais jogador o elenco é curto imagina ter só três zagueiros no time e o Luan ainda que não é nem um pouco confiável cara, eu não queria ficar falando mal ao Luan, cara mas dá medo dá medo, cara sinceramente, tem o trauma eu, na verdade, gosto muito do Luan já desde a sugestão meio campo, velho sério mesmo com o armador porque ele tem um passe muito forte muito qualificado ele acha o jogador ele tem visão para deixar o jogador nos passes dele quando ele vai para o meio campo que ele sai para jogar ele, muitos gols do Palmeiras saíram dos pés dele mas, cara, como defensor velho do céu parece que a coisa é errada procura ele, cara isso que me dá medo sério mesmo eu preferi ele no meio campo por que ele não põe no meio campo põe um cara de volante e arruma outro outro zagueiro aí o Palmeiras tem dinheiro para comprar zagueiro não precisa ser aquele zagueiraço zagueiro bom tem bastante aí futebol brasileiro mesmo, cara na série B na série Z tem, cara tem é só saber garimpar é aquilo que eu falo ontem eu falei no outro vídeo que o Rafael Veiga estava encostado lá no Curitiba encostado treinando separado você vê a história dele você vê que ele ninguém queria ir no Curitiba até o Kleber Gladiador chamar ele para treinar deu a opção, né deu a ideia de treinar e no fim, ó em 12 jogos estava no Palmeiras olha só como é que são as coisas, né então é isso tem, tem é olheiro, velho tem que ir atrás tem que garimpar não precisa ir para fora ou até na própria Libertadores na própria Estona Americana está cheio, mano está cheio de zagueiro bom no Paraguai, então tem um monte é só ir garimpar, velho mas vamos lá, né e aí é o seguinte né Luan vai jogar né no lugar do Murilo vamos ver quanto tempo que o Murilo vai demorar aí espero que volte logo melhores aí para o Murilo Gabriel Menino entra na mira de gigante espanhol e pode deixar para o Almeiras nas próximas semanas ah pelo amor de Deus, né nós já perdemos o Danilo perdemos o Scarpa aí não tinha ninguém para colocar nos dois concorda? aí quem que quebrou o gai quem que foi a revelação? Gabriel Menino e agora vai vender o Gabriel Menino? faz favor, né mano pelo amor de Deus e quem que está de olho? pense bem Real Madrid de olho eu não sei se é verdade está no msn.com para não ser salão se eu estou falando besteira ó como o I com isso né com isso que eu digo assim vou ler lá em cima em 2023 jogador se consolidou ainda mais na equipe se tornou o titular absoluto da equipe tendo ficado marcado por alguns gols decisivos como principalmente na decisão da Supercopa do Brasil diante do Flamengo top com isso é comum que clubes olhem para o seu futebol de acordo com Eklen Conor um deles é ninguém menos que Real Madrid atual campeão da Europa e mais uma vez semifinalista da Champions o clube merengue tem olhado com carinho para os jovens jogadores e menino é o mais novo alvo assim como o lateral esquerdo Vanderland também do Palmeiras vem de tudo vem de tudo vem de tudo que raiva e é isso espero que não venda na boa porra pelo amor de Deus a gente fica que nem tronco torcendo comprando camisa tem jogador tem um time bom sofre para acertar o time depois que vender o Danilo aí vai vender o Gabriel Minho também faz seu favor vai para o PQP mas vamos lá notícia boa também o Palmeiras tenta reduzir a pedida salarial e erri Mina para fechar com ele ele quer 2 milhões de reais e o Palmeiras vai para o Brasil vem aqui jogar você vai ser titular vai ser titular aqui você tem espaço aqui no time vai vem para cá vai jogar com o Gomes vai ser a melhor dupla de zaga da América do mundo entendeu vem aqui vai ser campeão na Libertadores vai ser campeão mundial tá ligado para o Palmeiras vem vai ficar na história ganha um milhãozinho aí já não tá bom no Brasil uma paz dá e sobra e muito muito entendeu vamos lá é próximo de deixar o Everton da Inglaterra e erri Mina pode estar voltando ao Palmeiras em junho a condição que separa o jogador do Palmeiras é a pedida salarial ele está pedindo um salário de aproximadamente 1 milhão e meio agora aqui está falando 1 milhão e meio mas ontem eu vi que era 2 pau então já diminuiu um pouco vamos diminuir um pouquinho o atleta que atualmente defende o Everton na Inglaterra já teve passagem pelo Palmeiras em 2016 eu vi jogar vi jogava muito muito sendo uma peça fundamental na conquista do campeonato brasileiro daquele ano com certeza existe uma relação de carinha entre clube e atleta o interesse do Palmeiras é grande Mina teria manifestado seu interesse em retornar ao futebol brasileiro e o Palmeiras já iniciou as negociações para contar com o zagueiro para o restante da temporada de 2023 vale lembrar que o contrato de Mina com o clube inglês vai até o final de 2023 portanto ele já pode assinar um pré-contrato em julho é aquele negócio né cara mas eu acho que podia até vir antes dar uma conversada lá com o Everton que não quer mesmo fechou já está acabando o contrato não sei nem se ele está jogando lá mas o Palmeiras vai jogar vem pro Palmeiras aí não é então libera os caras libera o cara aí deixa o cara ser feliz né vamos torcer para que dê certo essa negociação né o Palmeiras tem poder de investimento e precisa de um jogador com as características de Mina mas será que a direção está disposta a pagar um salário astronômico para um defensor a história deve evoluir nas próximas semanas vamos torcer para que evolui de verdade mesmo que não seja mais uma cortina de fumaça que a imprensa joga aí a favor do Palmeiras com certeza o Palmeiras tem departamento de marketing dele lá que só joga a fake news aí para a galera fala que nós estamos contratando tal jogador aí para a torcida ficar animada para a torcida não desanimar para não ficar falando que não contrata ninguém né é mais ou menos por aí o negócio né estamos torcendo para que não seja isso e que seja a verdade que logo Mina desça aí um aeroporto lá de Guarulhos e venha para o Palmeiras beleza no mais tranquilo o que você acha coloca no comentário aí Palmeirense e divulgue esse vídeo Palmeirense cara vamos divulgar o vídeo do Palmeiras vamos passar para frente mano valeu até mais amém